Eita, que baque é esse? Que trovão é esse? Que vem vindo lá? Eita, que baque é esse? Que trovão é esse? Que vem vindo lá? É o maracadu do Arrastão do Beco, eu vim pra te alegrar É o maracadu do Arrastão do Beco, eu vim pra te alegrar É o maracadu do Arrastão do Beco, eu vim pra te alegrar É o maracadu do Arrastão do Beco, eu vim pra te alegrar Vamos lá. Vamos lá.